Seguindo adiante, por falar em terapia, por falar em universalismo, por falar em toda essa sintonia, eu percebo que o teu conteúdo é bem universalista nesse sentido, porque nós precisamos quebrar mesmo esses paradigmas, quebrar questões que estão relacionadas de forma dogmática, que uma religião é melhor que a outra, que uma prática é melhor que a outra, que as pessoas às vezes acreditam que vai existir uma briga no plano superior entre Shiva e Jesus, Krishna e Buda, e na realidade não, todos estão de mãos dadas, prontos para auxiliar no progresso do nosso planeta. Então, tudo que foi exposto hoje só vem acrescentar nesse sentido. E eu observo que as pessoas que estão aqui presentes são pessoas que já tiveram aquele despertar, se elas estão com esse despertar ativo, estão aqui, têm um significado, não é verdade? Não tenho a menor dúvida. Cada um hoje está se autodespertando. Quando você, onde você coloca a sua atenção, você coloca o seu tesouro. Por isso que eu sempre agradeço muito a atenção das pessoas, porque essa é uma forma de você mergulhar em você mesmo, sentir a luz que você é. O grande trabalho que nós temos é propiciar à pessoa que ela se reconheça como um ser de luz. Não há gurus para conduzir você. Você tem um guru interno, um guru, um guru interno, e é isso que esse momento pede. Nós precisamos pedir que nos ajudem a buscar esta consciência dentro de nós. Então, Mãe Maria é fundamental para que isso ocorra hoje. Jesus, todos os mestres, ascensos, Sanger Man, Krishna, Buda, não há diferença nenhuma, todos estão na mesma energia. É que no Oriente, eles têm metáforas visuais. O que eles fazem? Eles têm uma concepção que facilita muito a identificação. Então, a mãe, por exemplo, Ramakrishna, que é um mestre que eu gosto muito, tem muita afinidade, ele, quando ia fazer o ritual dele lá no templo, ele começava a chamar a mãe Kali, a grande mãe Kali, Mahakali. Mahakali, Mahakali, ele entrava em transe, não conseguia fazer nada. Ele não conseguia fazer nada porque ele estava em transe. Então, ele trazia a presença da mãe ali para todos. E muita gente que ia lá reclamava, poxa, ele mudou, não seguiu o ritual. O ritual não tem a menor importância, na medida, quando você tem a presença divina perto de você. Isso é tudo, não precisa mais nada. Você não precisa mais nada. Nós vivemos um momento de essência, sutileza. É preciso você ser gentil com você. Então, você não pode, ou não deve, se amarrar em qualquer conhecimento dogmático ou fechado. Só tem um conhecimento, é a luz. A luz é o conhecimento total. Todo o restante foi feito para você obter a luz. O próprio Ramakrishna falava que as religiões são um barco que leva você para outra margem. Então, você vai para outra margem e aí você chega lá onde está a luz. A luz, ela não está dentro de paredes, ela está dentro de você. E esse exemplo eu acho fantástico, porque depois teve o Vivekananda, que ele veio com esses ensinamentos e na parte ocidental, ele chegou no ocidente e ele viu que também tinham capacidades espiritualistas por aqui e trouxe o conhecimento do Oriente, trouxe essa adaptação com as questões ocidentais e foi fantástico. Depois eu comentei em um outro podcast a questão do universalismo, que alguns adeptos do hinduísmo também têm. O próprio Yogananda, que ele fazia muita referência a Jesus Cristo, mas não perdia as referências que ele tinha também com Krishna, com toda a questão da Índia. Mas é nesse sentido que algumas pessoas que são muito categóricas em uma religião específica podem criticar, mas não percebem que esse é o ponto de virar uma chave, de ver que é o bem, que é a mensagem que importa, não é uma embalagem. Será que uma vez um amigo foi em casa e aí eu levei ela na nossa sala de meditação, que tem um altar, e ele viu lá que tinha Nossa Senhora de Fátima e Quanim. Ele olhou assim e falou assim, nossa, interessante, você mistura as duas. Eu falei, não, não misturo porque elas não são diferentes, elas são iguais. Então não há mistura, há alinhamento. Estão dentro de um arquétipo superior. São só expressões para facilitar a compreensão das pessoas. Então o hinduísmo, principalmente, tem uma relação com a mãe muito profunda. E mostra várias mães. Às vezes a Kali aparece comendo os demônios, coisas do gênero. Então os ocidentais falam, nossa, que imagem estranha. Mas é porque leva a uma consciência. A gente precisa entender a essência e não as formas. Agora já mudou. Agora é hora de olhar o que de dentro existe de essencial. O que a sua vida tem de essencial. De fato, o que é essencial para você? Tudo o resto, tire fora. É como o artista falando que ele não fazia esculturas, não, Michelangelo. Ele apenas tirava o excesso do mármore. E aí ficava a essência. E assim nós devemos fazer conosco hoje. Tirar tudo que não tem verdade mesmo. Tudo que não é essencial. E trabalhar o essencial. Porque o essencial é eterno. O essencial é permanente. Todo o resto, como dizia Gautama, é impermanente. Todo o resto não permanece. É uma ilusão temporária de relacionamento. Então a gente precisa sacudir as ilusões. Tirar essas roupas pesadas das ilusões nesse momento. E viver a essência. É absolutamente o caminho da luz. É o caminho da gentileza com você mesmo. Da gentileza com todos os outros. Quando você percebe que... Como julgar alguém? Se a gente não está vendo nem 10% da realidade. Digamos assim, você não tem capacidade para julgar ninguém. Então, sinta amor. Mais fácil sentir amor pelas pessoas. Então esse é o momento de você não fazer concessões às contaminações da sua luz. Não ouça uma pessoa falando um monte de coisas que não tem luz porque é seu amigo. Fala, eu não quero esse tipo de conversa. Então essa é a hora de você ser seletivo com você. Não dá mais tempo de você ser condescendente com a insuficiência da luz. Você tem que jogar a luz lá, mas não tem que entrar nesses quadros. Você entrar nesses quadros, você se contamina. Isso retarda o seu crescimento. E não há tempo para retardar nada. Você precisa acrescentar, subir a montanha. Não fique voltando para trás, perdendo tempo. Você tem que subir a montanha. Cada dia tem que dar um passo. Escorregou, mas tenha consciência. Escorreguei e rapidamente retorna o passo. Não se condene quando você erra. Apenas entenda que foi uma experiência para você fazer uma bela reparação. Eu profissionalmente, como meus funcionários, eu sempre digo, todo mundo erra, mas os bons profissionais corrigem bem. Isso pode ser dito espiritualmente. Todo mundo erra, mas quem está no caminho da luz, corrigem bem. É a mesma coisa? Repara as coisas que estão acontecendo. Porque a perfeição aqui não temos. Ela está do lado de lá. Essa questão da Maria, do sagrado feminino, eu acho que foi muito propício, porque nós tivemos uma jogada de escanteio, vamos dizer assim, dessa figura feminina por muitos e muitos anos, principalmente nas religiões que se dizem cristã, de ramificações do cristianismo, talvez o cristianismo essencial. E acabam até colocando de lado a figura de Maria, dos complementos energéticos, porque eu vejo que no hinduísmo tem uma grande valorização, porque eles sempre estão em pares. Sempre há o complemento, sempre há a sintonização. Até nos símbolos que estão aqui no telão, tem alguma sintonização com as polaridades. E justamente é o momento de a gente valorizar também, dentro dos aspectos, vamos dizer, reais do cristianismo, vamos dizer assim, o cristão real que está integrado a outras vertentes, a energia de Maria, que ela é colocada de lado por muitos ditos cristãos. Então, eu acho fundamental a gente explanar isso e desmistificar, porque a energia da mãe, como você falou, a energia da criação, o sagrado feminino, e aquela coisa até de uma forma mais esporádica que as pessoas não costumam comentar. Você falou e eu lembrei de uma coisa, a mãe que coloca ordem na casa também. Minha esposa até brincou, olha, se eu ficar brava com você, ela fez uma brincadeira que ela viu um vídeo, eu vou trocar as coisas de lugares. Sabe como é que eu vou trocar? Ela pegou, só fez assim e colocou aqui assim. Pronto, já deixa o marido maluco. Porque a mulher, ela coloca ordem na casa, mas se ela colocar o negócio daqui para cá, o marido já fica desesperado para achar. Então, é a importância desse equilíbrio do sagrado masculino, do sagrado feminino, e talvez até pelo fato desse símbolo que foi falado, seja algo intuitivo, para colocá-los dentro de um equilíbrio, de uma harmonia, esses homens de grande poder. Sim, sim. No fundo, a alma deles grita pela mãe. Grita pela mãe. E cada um está numa etapa de conexão com a mãe. Ninguém pode julgar se sim ou não. Não importa, não, porque ele é de tal lugar. Então, não existe isso. Nós não temos e não devemos absolutamente carimbar ninguém, colocar rótulo em ninguém. Porque nós devemos rasgar os nossos rótulos, apagar os nossos carimbos, e sermos apenas a essência. Esse é o ponto fundamental. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like aqui, se você está aqui, de se inscrever. Inscreva-se nesse canal, e todos os vídeos estarão sempre na descrição. Os vídeos completos dos episódios sempre estarão na descrição. e todos os vídeos estarão sempre na descrição. E todos os vídeos estarão sempre na descrição. E todos os vídeos estarão sempre na descrição.